Um mototaxista foi ameaçado ao negar uma corrida a um homem armado e aparentando estar bêbado. O trabalhador chamou a polícia e um revólver calibre .32 foi apreendido. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes desse caso. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MGR Record. Esse caso foi registrado nesse domingo, no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, a vítima é um mototaxista que estava indo atender ao chamado de uma corrida feita por uma mulher. Ao chegar ao endereço indicado pela suposta passageira, esse mototaxista foi abordado por um homem que aparentava sinais de embriaguez e que estava solicitando uma corrida. Quando teve o pedido negado pelo mototaxista, esse homem acabou se revoltando, iniciou uma discussão com a vítima e em um determinado momento apontou um revólver para o rosto do mototaxista. Quem nos conta mais detalhes a respeito desse caso é o cabo da polícia militar, Leonardo Santos. Vamos ouvir. O mototaxista narrou que uma mulher teria feito o acionamento da corrida. Quando ele chegou no local, ele constatou que seria um homem. Aí ele desconfiou da conduta desse homem. No que ele negou a corrida por esse rapaz, o rapaz sacou a arma de fogo e apontou na cara dele, perguntando se ele sabia com quem ele estava falando. Nesse exato momento, a viatura realizava patrulhamento preventivo na região e já chegou abordando o autor e rapidamente chamamos apoio e localizamos a arma de fogo que foi usada no crime. Prendemos o autor e trouxemos ele para a delegacia. O indivíduo fez uso de bebida alcoólica e aparentemente ele seria vigilante. Essa arma seria talvez usada no serviço dele, mas ele não afirmou a origem dessa arma. A nossa ação foi muito rápida, a gente protegeu o rapaz, a gente cercou o local, a gente localizou a arma, foi muito rápido. Então ele agradeceu bastante a ação policial e mais uma vez a polícia fez o serviço dela. Antes de ser preso, o suspeito tentou fugir da polícia correndo para dentro de uma cantina e abandonando a arma de fogo. Mas segundo os militares, ele foi detido ao tentar deixar o estabelecimento e a arma foi encontrada no balcão dessa cantina. O material foi levado para a delegacia e o suspeito foi preso, como já dito aí pelo cabo da polícia militar. Eu volto com você, Saulo.